Chegando com as notícias do transporte rodoviário de passageiros, deu ruim pra Gontijo, hein? Acidente envolvendo aí veículo da companhia, colisão frontal entre ônibus da Gontijo e carro, tá? Carro de passeio, seguido de engavetamento, deixa pessoas feridas na BR-365 em Minas Gerais. A gente volta após a vinheta com a matéria completa, o que aconteceu nesse acidente, solta a vinheta. Nos últimos dias, a minha saúde tomou uma direção muito séria, gravíssima, muito grave. Vocês viram aí o meu sufoco, a correria que foi, fiquei cinco dias entubado, mas quis Deus que eu continuasse neste planeta, nesta terra. A minha missão aqui ainda não terminou. É por esse motivo que eu dei uma paradinha neste vídeo pra dizer a vocês que eu posso não estar aqui mais nos próximos dias. Posso? Por quê? Eu preciso continuar os meus tratamentos e eu não tenho condições financeiras. Todo mundo passa por alguma dificuldade na vida, todo mundo tem dificuldades no Brasil, mas meu amigo, minha amiga, quando se trata de saúde a gente não pode titubear. É por isso que eu peço a você, você que gosta de mim, você que gosta do meu conteúdo e puder nos ajudar, o Pix está aparecendo na tela. Ah, Luciano, quanto eu posso colaborar? Não importa. O que importa é seu coração. O que importa é o que Deus vai mandar você colaborar com o meu tratamento. E eu tenho certeza que ele vai te retribuir, ele vai te devolver em dobro, ou mais do que o dobro, aquilo que você colaborar comigo. Especialmente se você estiver doando de coração. A minha situação não está bonita, a minha situação não está boa, a saúde se agrava cada vez mais e eu preciso me tratar. Estou me tratando, mas preciso continuar o meu tratamento. Com o apoio de vocês, a gente vai conseguir. Desde já, eu agradeço de coração em nome do Senhor Jesus. Pois é, meus amigos, de acordo com o portal diário do transporte, acidente envolvendo ônibus da Gontijo. Pela imagem que eu estou vendo aqui, você também está vendo aí, parece que com os passageiros do ônibus não deu nada. Não sofreram nada, porque somente a frente do veículo teve aí danos materiais. Mas vamos aqui a matéria completa. Um ônibus da Gontijo, que transportava 44 passageiros, foi atingido frontalmente por um carro na noite de domingo, no caso ontem, dia 24 de março, no quilômetro 490 da BR-365, próximo a Patrocínio, Minas Gerais. Após a colisão, outros veículos ainda se envolveram em um engavetamento causado pelo primeiro acidente. De acordo com envolvidos no ocorrido, um veículo Ford Fiesta seguia no sentido Uberlândia, quando invadiu a contramão e bateu de frente com um ônibus que seguia sentido a Patrocínio. O Fiesta acabou rodando e colidindo lateralmente com um caminhão Ford Cargo, que também seguia no sentido Patrocínio, e acabou batendo na traseira do coletivo da Gontijo. Já um caminhão Volvo, que viajava no sentido Uberlândia, não conseguiu frear e bateu de forma diagonal também contra o Fiesta. Em seguida, atrás do caminhão Volvo, um assaveiro não conseguiu frear e colidiu na traseira do Ford Cargo. O acidente deixou um homem de 62 anos ferido e uma mulher de 58 anos infelizmente veio a óbito. Ambos eram ocupantes do Ford Fiesta, que ocasionou a colisão. A via ficou interditada em ambos os sentidos durante o atendimento às vítimas e foi liberada pela PRF ao fim da ocorrência. O portal diário do transporte procurou a Gontijo para obter informações sobre o envolvimento do seu ônibus num acidente e aguarda um posicionamento da companhia. Então, pessoal, de acordo com a foto que você viu aí, pelo visto, ninguém teve nenhum problema, ninguém sofreu ferimento, não houve óbitos entre os passageiros do ônibus. Foi um acidente e tanto porque envolveu aí vários veículos. De acordo com a matéria, aconteceu aí uma fatalidade neste acidente, mas está tudo bem com os passageiros da empresa Gontijo de transporte. Meus sentimentos aí, a vítima desse acidente, infelizmente, não resistiu e partiu. Por hoje é só, meu muito obrigado a todos, muita paz, muita luz. A gente se vê por aqui. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau.